Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está na Copa do Mundo do Bicho Paulistano, isso mesmo, uma ideia que eu tive aí, falei vou fazer. E o que é a Copa do Mundo do Bicho Paulistano? Nós vamos escolher um animal símbolo para cada país participante e vamos ver o que dá essa nossa brincadeira aí. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Para começar hoje, Grupo A. E quem está aqui comigo para me acompanhar no Grupo A é essa coisinha aí, mega fofa aqui, que é a Dona Pitanga, também conhecida como o Rato de Algodão, muito bem, né? Grupo A, vamos começar com o anfitriã, Rússia. Eu escolhi para anfitriã muito além, ainda mais depois de ontem de ter enfiado 5 a 0 na Arábia Saudita. O maior predador terrestre, né, que caminha na Terra do nosso planeta, que é ele, o Urso Polar, isso mesmo, Ursos Marítimos aí, um predador de topo, captura até baleias ali no Oceano Ártico, são animais aí muito poderosos. Vamos ver se a seleção russa vai continuar igual o Urso Polar ontem ou se ela vai virar aí um lobinho perdido, um lobinho ártico perdido aí e vai cair no caminho da Copa, vamos ver. E eu já falei deles, a Arábia Saudita, pois é. Os sauditas têm uma tradição muito legal, milenar, de anos e gerações e gerações com a falcoaria, com os falcões. Então, o escolhido foi o Falcão Peregrino. O Falcão Peregrino é uma ave que, literalmente, ela é peregrina, ela ocorre no mundo inteiro, cara, praticamente. Então, não dá pra dizer que ela é o animal símbolo da Arábia Saudita por causa da distribuição. Porém, existe até um caso do Sheik, que outro dia ele pegou um voo pras 80 aves dele. Ele fechou um avião pra levar as 80 aves dele pra algum outro país aí, não sei, aves de falcoaria. Então, eles têm essa tradição e eu escolhi o Falcão Peregrino porque é a ave mais rápida do mundo, né? Pode chegar aí aos 390 km por hora num mergulho pra capturar sua presa. A seleção da Arábia Saudita não tá muito parecida aí também com o Falcão Peregrino, mas a gente acredita. Vamos lá, Arábia, vamos lá, vamos que vamos. Agora com o Egito, eu poderia ter escolhido... O que que eu poderia ter escolhido pra falar do Egito? Eu poderia ter escolhido uma múmia, não, tô brincando. Eu poderia ter escolhido um dromedário. Mas um dromedário é um bicho meio bosta também, né? Pô, é tipo um camelo de uma corcova só, legal. Então, eu resolvi escolher um predador, o maior predador réptil da África, que é ele. O temido crocodilo do Nilo. Por gerações e gerações a humanidade convive com esses animais. Lá no Egito ele também é visto como um deus. E ele tá sempre presente ali na vida das cidades em torno do Nilo e pela África adentro. São animais muito agressivos, muito territoriais também. Comem praticamente tudo aquilo que eles conseguirem. Podem aí atingir até 5 metros pra mais. Existem recordes pra mais. De 200 a 500 quilos é a média. Agora existem recordes de mais de uma tonelada. Então, são bichos muito poderosos. Vamos ver aí se Salah e companhia vão se comportar como crocodilos. Contra o Uruguai já não deu muito certo hoje, né? Então, vamos ver, vamos ver. E falando nele por último, o Uruguai. Eu escolhi um bicho que é mais ou menos a cara da seleção Uruguai. É um bicho com muita garra, com muita persistência. Que nem tanto assim, nem tanto poder, se a gente for ver, né? O Uruguai já foi muito melhor. Hoje em dia se resume praticamente a Suárez e Cavani. Vamos ver se eu não vou ter que calar minha boca depois os caras chegam na semifinal ali, né? O Quero Quero é a ave escolhida. E apesar de no seu nome científico estar escrito Vanellus chilensis, na verdade essa ave é encontrada praticamente em toda a América do Sul. E como eu disse a vocês, é uma ave muito guerreira. Uma ave que põe o ninho, faz o ninho no chão, põe o ovo ali no ninho no chão. E protege os filhotes literalmente com a própria vida. Os pais ficam ali o dia inteiro tomando conta daquele ovinho marronzinho manchado muito legal. Quero, quero então um bicho com a garra Uruguai, a presente nos campos ali do Uruguai. Então nós esperamos que você tenha gostado do Grupo A da Copa do Mundo do Bicho Paulistano. Diga aí quais são os dois bichos preferidos do grupo aí pra passar pras oitavas de final. Acabei de pensar nisso. Não sei até onde vai dar. Vamos fazer até a final? Não sei. A gente vai bolando alguma coisa até lá. Vamos levar essa brincadeira aí adiante. Então deixa aí os animais que você gostaria que passassem pras oitavas de final nos comentários. Não esqueça de se inscrever também pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe por aí também pra que essa informação animal chegue a mais pessoas. E nós nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Então fica aquele salve à natureza de sempre. E tchau, tchau. Né, Dona Pitanga? E vai Brasil! Vem cá, vai esse aí também. Vai Brasil! Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto